Música Como é o nome da senhora? Maria Pereira da Silva Santos Quantos anos? Eu? Hã? 85, não fazia 85, né? É Ó pessoal É Eu passando aqui E me chamou a atenção Eu dei uma entradinha aqui Que eu passei ali na rodagem E dei uma entradinha aqui Eu vi ela aqui Quebrando Coco Catulé Não sei se vocês conhecem O Coco Catulé Me dê uma aí Já quebrado aí Vou mostrar aqui pessoal Ela aqui ó Quebrando aqui ó E aproveitei aqui e vim Que é uma trabalhadeira Mulher esforçada E aproveitei e vou dar uma cesta básica a ela Não, a outra Essa aqui não É a outra É a outra Certo? E vou dar uma cesta básica Não, isso aqui fica Pronto, é isso aqui Vim pro outro lado Certo? Meu Deus Aí vou dar uma cesta básica a ela aqui Aí a senhora já tem 85 anos E ainda trabalha aqui Aí me diga A senhora vende Ou é para consumo Eu vendo quando eu acho que eu encontro Ah, vendo Manda para Belmonte A senhora manda para a cidade É Aí vende É É por quilo Ou como é? O rosário O rosário A senhora faz o rosarinho Olha, tu tem o rosário pronto lá para a gente ver Ó, pessoal Aqui é gostoso Aqui é um coquinho Pode comer, não pode? Pode Ó O tanto que quiser Aqui quando eu era criança Eu comia muito Como a gente era criança A gente não andava nessa região Essa região aqui é rica Em corpo catulé Né? Está aqui, ó A cesta básica aqui, ó Obrigado aí a 100 Madeiras Serra Talhada, Pernambuco Mandou uma cesta básica E eu estou entregando Aonde eu estou passando aqui Eu estou entregando, certo? Obrigado, obrigado Por nada Muito obrigado Que Deus abençoe você Que Deus abençoe mais ainda seu comércio Que Deus multiplique cada vez mais tudo na sua vida O menino foi buscar ali Para a gente ver aqui e mostrar para vocês Ó Como é o coquinho catulé, ó Quando vocês veem na cidade de vocês, ó Muitas das vezes sai daqui Eu até já fiquei sabendo Que antigamente O povo saia com os caminhões carregados Para vender nessas cidades grandes São Paulo São Paulo e outros cantos, né? No Maranhão, na Bahia Aí hoje diminuiu mais, né? É, porque depois da entendinha Aí o povo Ligaram mais Aí a gente queda um piquinho Só para vender por aqui mesmo É, né? É E mesmo o meu velhinho Eu que andava muito Cataritina, Trindade Osso Verde, Poço da Serra Por esse mundo aí Só vendendo catulé O emprego dele era vindo Vai deixar, vai deixar ele aí Em vez que ele levava de onze mil rosários Que era? Era Onze mil rosários desse aqui Aí a senhora junto com os filhos tudinho fazia E ele levava para vender Ele comprava assim na vizinhança Sim Aí ia vender Ia vender Coisa boa, né? Hoje eu também A senhora falou aí no esposo da senhora Que é falecido Tem quantos anos que ele faleceu? Vai fazer dois anos No dia quatro de janeiro Vai fazer dois anos Então meu pai já faz quatro anos que ele morreu também Eu sinto a falta dele até hoje Por isso que esse trabalho que eu faço Esse trabalho que eu faço Me ajuda muito Porque eu estava no começo de depressão Depois que ele morreu Eu senti muito o baque Era muito importante para mim E para a minha família toda, né? E a gente sabe a dificuldade que é E a responsabilidade que aumenta mais ainda Para a mulher que fica de casa, né? E que Deus abençoe a senhora A filha da senhora que está aí Agora Eu acho que eu já te vim em algum canto Será? Será um talhado, né? Será um Será um Você sempre vai ser, né? Demorei muito tempo Morou Pode ser assim que a gente passe e vê, né? Ele é a presença associada Ah, entendi, entendi Então Eu trabalhei nove anos no INSS Eu acho que eu já levi no INSS Eu trabalhei nove anos lá E eu acho que eu já levi lá Porque eu vejo muitas pessoas Que geralmente as pessoas que frequentam o INSS É As pessoas da ruína rural, né? Pessoas que tem um aposento Que tem uma doença Salário maternidade Salário maternidade, justamente Então, pessoal Olha Se eu disser a senhora que eu ganhei o dia hoje Só envia a senhora aqui Trabalhando nessa idade Um exemplo de vida Para pessoas mais jovens Obrigada Que tomam outro rumo, né? Então, quando a gente quer trabalhar Até aqui, ó Quebrando um coquinho Manda para a rua para vender A senhora vende cada rosarinho desse por quanto? Eu vendo assim Cinquenta rosaros Não Vinte e cinco rosaros Os cinquenta reais Doze e cinquenta Esse daí é doze e cinquenta É quatro Dessa aí é cinquenta Quatro moinhos dezembro Quatro moinhos dezembro No caso, esse aqui seria quanto? É doze e cinquenta Esse aqui, do jeito que está aqui Doze e cinquenta Certo? Quem tem dinheiro aí De vocês? Então, você não vai pagar Você vai me dar Vai me dar De presente também Olha aí, pessoal Está me dando de presente Eu vou fazer assim Eu vou mandar uma foto da senhora Que aqui está registrada Para Quininha E Quininha vai lhe procurar Para lhe entregar um presente Tá bom? Ela vai lhe procurar aqui Eu vou passar E é? Pronto, está na família Eu anunciei lá nesse instante E foi Foi, eu deixei até uma cesta básica Para uma cunhada dela Lá, entreguei a ela lá Então, eu vou mandar um negócio Para você Para lhe entregar A Quininha E Quininha vai vir me entregar aqui Tá bom? Tá bom Está combinado? Que Deus abençoe Deus abençoe E foi um prazer ver você nessa cidade aqui Trabalhando dessa forma aqui Eu fiquei contente E hoje eu ganhei meu dia Vendo essa senhora Aqui trabalhando Para ganhar o seu pão Mesmo aposentada Mas não deixa a peteca cair Está ativa Graças a Deus Fiquem todos com Deus Muito obrigado a todos vocês Ficou sem o meu esposo Ficou sem o meu esposo Nós morávamos tudo pertinho Aí a casa dela era ali E ela morava aí Aí quando ele morreu Ela passou Está dentro da minha casa Aí eu moro mais nela E é? Eu já fui mãe Hoje em dia sou filho É verdade E eu digo a você Você não perde nada Cuidando de sua mãe E de pai Quem tem o pai A gente não perde nada A gente só ganha Porque tem muitas pessoas Que viram as costas Para os pais E para as mães Viram as costas Para os pais E para as mães da gente Mas o que? Ele não imagina Que um dia ele pode ficar velho Ele pode precisar Do jeito que ela chegou a precisar Né? Então tem pessoas hoje Que não dão valor A um pai e a mãe Mas é muito importante É muito importante Que Deus está vendo tudo Deus é bom Deus é maravilhoso E a coisa que eu mais prezo hoje É minha família É meus irmãos É minha esposa É minha filha É minha mãe Principalmente Porque a gente só sabe O que é uma mãe e um pai Quando a gente perde E quando você perde É tarde demais Né? Então muito obrigado Fique todos com Deus E até o próximo vídeo Deus acompanhe Tchau Tchau